Perereca Perereca �'n Liges Perereca Perereca Terel phil Perereca Que isso, mulher, que isso? Bigodinho fininho, tô ligado, vem pra aí E cabelinho na régua Bigodinho fininho, tô ligado, vem pra aí E cabelinho na régua Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, bota nessas malandras Bota, bota, bota nessas malandras Bota, bota, bota nessas malandras Bota, bota, bota nessa... Ligadinho fininho, tô de calma Vem pra υberro Ligadinho fininho, tô de calma Vem pra υberro Ligadinho fininho, tô de calma Bota, 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 bota nela Bota! Bota! Bota nessas malandras Bota, bota! Bota nessas malandras Bota! Bota nesses malandras Volta, volta, volta nessas malas Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca tem que balançar Perereca tem que balançar Olê, olê Bora, bebê O patrão da lambada chegou Bebê, mexe, 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 mexe Bebê, mexe, mexe